A vida não é fácil, irmão. Sim. Não pensa em ninguém só acordar, sorrir, ter comida na mesa, ter saúde ou caralho. Para tu viveres, para tu estares vivo, tens de batalhar. Eu vos peço apenas um minuto de silêncio. Edson e Mauro, com este verso me despeço e agradeço. Imenso pela generosidade, doloroso perder irmãos ainda. Na terra e idade, abraço forte, tio Hernandia. Tia Martinha, é como um tsunami a morte. Não se adivinha a juventude da marcha, mergulhada no desgosto. Numir, Tassinha, Maida e tantos outros no rosto. A dor que não sara e não cura. Morte prematura de homens com cara e bravura. A vida é traiçoeira, é tipo, multi-choice. Manda um prop, sou Tony e um Joe Lois. Edson da Luz, Mauro Fernandes. Nossas vidas sem vocês, jamais serão comandos. 2023, cenários arrepiantes, memórias brilhantes. Jazem, nas nossas estantes. É difícil acreditar, que já não tem coisa. E nesta vida eu vou mais te encontrar. Irmão do coração, faço esta linda canção. Para dizer que te amamos, terás sempre o vosso respeito. Admiro, admiro quando foste visionário. Mostraste logo cedo a tua veia de empresário. Pateste o recorde, só não tiveste o prémio Nobel na Tirona. Começaste com o negócio automóvel. Um dos poucos, se não um dos primeiros. Conseguiste emergir aos serviços financeiros. Por mérito, estendeste a direção de um banco. Não vou deixar em branco por dentro. Dói-me tanto, portanto, a minha singela homenagem. Estimados irmãos, encontro-vos na outra margem, na bagagem. Obrigado pelas dicas. Mauro, Ivan ou simplesmente ricas. É difícil acreditar, que já não te acusou. Que sem ferida eu não vou mais te encontrar. Irmão do coração, faço esta linda canção. Para dizer que te amamos, terás sempre o vosso respeito. Irmão do coração, faço esta linda canção.